Olá gente, vou começar esse vídeo aqui no carro, dentro do carro, né, porque eu estou saindo agora do trabalho Nós vamos pra Paris, nós vamos pra Disney Já antes de vocês esquecerem, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, tá? Eu vou mostrar pra vocês o nosso dia de hoje, porque a gente só vai amanhã pra Disney E eu vou gravar um pouquinho de hoje, nós vamos de carro pra Paris, são 3 horas e meia daqui Acabamos de chegar nossas malinhas Meu amor, tá terminando de estacionar o carro, quer dizer, já estacionou, né? E agora são 5 horas da tarde, dá oi! A gente vai ficar nesse hotel aqui, bem do lado tem um shopping Esse aqui é o nosso quarto, vou fazer um tour rapidinho Ele é pequenininho, mas bom Tem um espelho aqui Uma televisão Aqui é o banheiro, já gostei dos espelhos Vai ser bom pra mim maquiar Já coloquei as minhas coisinhas aqui Vamos comer na churrascaria brasileira Olha aqui, amor Bom gente, gente, como vocês viram, rapidinho a gente foi comer num restaurante brasileiro Compramos sorvetinho no KFC de sobremesa E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque amanhã eu vou começar outro vídeo Porque amanhã a gente vai pra Disney Beijos e tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho